Fala galera do youtube, aqui é o Dinael do canal Dinho dos Artes e hoje eu vou mostrar para vocês uma reforma dessa tábua aí, estava lá encostada na minha sogra e ela pediu para dar um talento nela né, então nós vamos passar no desengrosso né, e vamos ver como que vai ficar, vou diminuir ela também e cortar ela dos dois lados né, as duas partes né, esse lado e outro lado também, e em cima aí no cabo dela, nós vamos alargar esse furo aí tá ok, então vamos para o vídeo, vamos ver como que vai ficar mais esse trabalho nosso aí tá bom E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal